Pessoa inesquecível? É, um artista inesquecível pra ti. Alguém assim que realmente pra ti foi uma espécie de referência. Inesquecível? Alguém que te traiu. Eu não lembro tanto dos que me traíram, não. Já cumpriram o papel e já passou. Alguém que te fez bem... Eu não fico parada no tempo. Porque essas pessoas que ficam traumatizadas, é porque elas ficam paradas no tempo. Elas ficam paradas no dia do trauma. Esquecem de viver adiante. E só lidam. Fazem um negocinho com o trauma com as pessoas. É como se fosse tu acordar no mesmo dia e de repente acordar no mesmo dia e acordar no mesmo dia. Aí tu pergunta pra Deus, mas Deus eu só tô vivendo no mesmo dia. Ele olha pra ti e fala, isso é trauma. Porque na verdade tu tá desperdiçando a chance de ter dias e experiências diferentes. Sim, sim. E de repente o mesmo dia. O pior dia. Ainda de repente o pior dia da vida que é o trauma. Mas claro. É horrível isso. Você pode. Você pode. Ainda de repente ou não. Ainda de repente ou não. Entra a chance